Bem vindos a mágica do pré-special, no programa de hoje eu volto finalmente ao demolidor Pois é, demolidor do Chip Sedarsk, aqui as edições 26 a 30 que foram publicadas lá nos Estados Unidos no longínquo março a julho de 2021, provando que a Panini podia dar uma agilizada e trazer mais edições ou pelo menos encadernados de uma forma um pouco mais rápida aqui para o Brasil E bem, essa fase do demolidor já vem de fases muito boas e essa a maior dificuldade é acompanhar nessa lentidão de demora de publicação Não é nem culpa tanto da Panini, porque nos Estados Unidos publicam uma edição por mês enquanto outros heróis tem trocentas histórias sendo publicadas mensalmente Mas, putz, dá aquele desespero, a última vez que eu li o Encadernado foi em outubro do ano passado Outubro de 2021 E de lá pra cá, ter que esperar tanto tempo é bastante cansativo, na verdade Quando a história chega, quando a revista chega, é muito legal Foi uma história legal, embora seja uma história ainda de transição Só pra vocês terem ideia, aqui a gente tem dois mini-arques, são cinco edições só 120 páginas E dentro dessas 120 páginas tem dois mini-arquinhos, pequenininhos E um one-shot, que é um epílogo ou história de transição entre um arco e outro A gente começa, pra vocês terem ideia, no Rei das Trevas Numa história que tem ligação com o Rei das Trevas Acompanhando o Matt Murdock Bem, nas edições passadas A fase do Chip Zadarsk Que começa com o Demolidor matando uma pessoa sem querer Porque ele tinha quase morrido Quando ele volta, ele volta sem controle dos poderes Mata um cara sem querer Isso fica pesando na cabeça dele Até que ele resolve se entregar pra polícia Edição passada, ele foi preso A Electra assumiu o manto de Demolidora Na versão nacional Uma roupa que ficou bem legal pra personagem E ele tá na prisão mesmo A contra gosto Até das pessoas que prenderam ele Mas enfim, ele consegue manter a identidade secreta com a máscara Tem também o irmão dele Aquele irmão dele que foi uma criação mágica Ou uma criação psicológica Que ele tinha feito lá nos anos 60 E que de repente ele roubou as pedras Eu não lembro direito o que aconteceu Mas por causa das pedras noras que mudam a realidade O irmão dele tá ativo, ele existe agora E é um dos maiores picaretas de Nova York E enfim, a gente vai acompanhar principalmente Dois núcleos O Demolidor na prisão Fazendo o que ele faz de melhor Sofrendo com todas as decisões Que ele tomou As decisões que ele não tem como ter tomado Porque as outras pessoas tomam por ele E a Electra Na cozinha do inferno Essas duas primeiras edições A gente tem a ligação com o Rei das Trevas Então tem a invasão dos simbiontes do Kino E aí a Electra Ela acaba salvando uma garotinha Que tem a mãe dela morta pelos simbiontes Isso vai resultar numa pupila Numa Robin Para a Electra Que eu não sei quanto tempo vai durar Porque a Electra Sendo uma assassina Ela é um pouco mais Um pouco menos cuidadosa Eu diria Do que o Batman E de outro lado O Demolidor na prisão O Matt Murdock Ele está na prisão Ele inclusive Ele é Um simbionte Assume A mente dele Ou pelo menos Assume o corpo dele E a mente fica brigando Até que ele consegue se libertar E aqui está a versão Quinulizada A versão venomizada Do Demolidor Que é bastante ameaçadora Bem, isso aqui se resolve Principalmente com Bem, não vou falar como que se resolve Mas se resolve Vocês sabem que acabou A saga do Kino Eu comentei aqui Já faz bastante tempo no canal E o Matt Ele tem uma Uma forma De resolver isso Nesse meio tempo A história A história de fundo Que vai se desenvolver Ao longo dessas cinco edições Vai ser o Matt Com esse Peso na consciência E querendo fazer Ser penalizado por isso Responder Judicialmente E aí Até a psicóloga dele Ele faz inclusive Terapia Começa a fazer terapia A psicóloga dele Tenta fazer esse acompanhamento Enquanto o Electra Está na cozinha do inferno Ela impede Que Bem Basicamente Electra Sendo milionária Ela comprou metade Da cozinha do inferno E está Redistribuindo o dinheiro Fazendo uma redistribuição De renda Com aluguéis Muito mais baratos E Na versão demolidora Ela está impedindo Que outros Capangas De Qualquer gangue Que tiver Na cidade Vá cobrar Cobrar auxílio Cobrar Desses comerciantes Proteção Ela faz a proteção Isso está incomodando Bastante A classe Dos A classe Dos gangsters De Nova York Olha aqui Duas Na mesma Na mesma folha Na duas páginas Bem interessante Do que o demolidor E do que A Electra está passando O demolidor inclusive Ele é Envenenado Quase que matam ele Com um monte de gente Batendo nele Mas É só o clichê Para trabalhar O clichê da prisão Mesmo a gente sabendo Que ele não vai sofrer nada Com isso Talvez o grande Lance Do Chip Zadarsky Que ele consegue Construir uma história boa O Marco Quequeto Que está fazendo A arte Principalmente O Mike Hawthorne É outro Que divide Na arte Essa Esse desenvolvimento Da culpa De um herói Tentando fazer Mostrar que Super heróis Mascarados Também Tem responsabilidades E eles tem que Responsabilidades Com ele E com outras pessoas Mas com a justiça E por isso Ele tem que se entregar Para a justiça É isso que ele quer provar Para a classe Super heróica A Electra Está se mantendo Mantendo as coisas Mais ou menos Calmas Na cozinha do inferno E a gente ainda tem Pelo menos De relance Ou Em segundo plano O rei do crime Que ele tem Sempre aquela O poder nunca é suficiente Para ele Mesmo ele sendo Prefeito Ele dominando tudo Em Nova York E ele acaba Fazendo algumas experiências Que por fim Liberta O mercenário Que vai causar Na edição No próximo encadernado Que eu espero Que não demore Seis meses Espero que a Panini Dê uma agilizada E traga ele logo Enfim Esse foi o Demolidor Cumprindo a pena Legal Mais uma edição interessante Eu estou gostando Porém Com essa ressalva De que Demora demais De uma edição Para outra Vou ficando para aqui Parei de reclamar Da demora E do cansaço Dessa demora A gente se vê No próximo episódio Me sigam Nas redes sociais Principalmente No Instagram No arroba Presta o galo Onde eu falo Sobre filmes e séries Todos os dias Eu tenho resenhas novas Lá Tem o Fortaleza Quântica Que eu faço Com o Rafael Multiverso 38 É um podcast Onde a gente faz entrevistas Fala sobre vários temas Tem várias recomendações Então São episódios De certa forma Tem temporais Tem Quase Acho que uns 40 No momento que esse vídeo For ao ar Deve ter pelo menos Uns 40 episódios Que eu já Que eu já subi Que foram episódios Bem divertidos E enfim Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito O canal Demolidor Vocês encontram Por lá também E a gente vai ficando Por aqui Comentem Se vocês estão lendo Ou não E a gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos